É uma vida de jeito, sem errosa e sem caô E avisa com o bagulho, os cachorros chegam Cheguei, 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 cheguei Os cachorros chegam Os cachorros chegam Levanta a mão e pá É cachorrão, é cachorrão Quem gosta de bala e funk joga a tua mão pro ar É uma vida de jeito, eu não tô de papira Dá um grite pra entender, vizinha, fofoqueira Canta aí! Canta aí! É de quem te satisfaz Para a canadinha do patadinho do pai 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 Para a canadinha do patadinho do pai